Uma comédia romântica fofinha que vai fazer você rir, chorar, se emocionar e se apaixonar. Hoje eu venho falar pra você de um filme que tá nos cinemas nacionais, se transformou na comédia romântica mais bem-sucedida nas bilheterias dos últimos anos. Já arrecadou 126 milhões de dólares mundialmente. E foi um filme que me conquistou demais, porque faz tempo que a gente não vê comédias românticas no cinema, né? É um subgênero que meio que se extinguiu depois da ascensão nos anos 90 e 2000. Hoje eu venho falar pra você de Todos Menos Você. Vamos contar que a gente tá junto. Everyone But You, filme que tá fazendo o maior sucesso nos cinemas, ele também fez muito sucesso entre os críticos. Ele é estrelado por ninguém menos que a Cine Sweeney. Ela que fez Euphoria, que tá em Madame Web, que fez segunda temporada de White Lotus e ela tá bombando em Hollywood. E também o Glenn Powell, que acaba de sair do sucesso de Top Gun Maverick. Ele também fez um filme ótimo que chama Hitman. E os dois esbanjam sensualidade e sexualidade. E eles têm uma química em tela deliciosa. Que cara, você se derrete com aqueles dois quando eles estão ali. A história é clichêzona. Comédia romântica é muito difícil ter uma história inovadora hoje em dia. Porque é mais ou menos sempre aquilo. O casal se apaixona, dá tudo errado, terminam juntos no final. Mas quando os clichês são usados a favor do filme, ele não tenta inventar a roda, mas ele usa aqueles clichês gostosos de uma maneira bem roteirizada e bem dirigida. Geralmente a gente tem filmões como esse, Todos Menos Você. A história acompanha a Bia e o Ben. Ele é um cara que trabalha com bolso de valores. Ele tem muitos sentimentos guardados. Mas ele não dá certo quando ele é uma garota. E ela tá estudando direito. Ela tem muita pressão nos pais. Ela tá num relacionamento há 10 anos, que ela não tá feliz. E um dia eles acabam se conhecendo numa cafeteria. E eles têm uma noite, assim, maravilhosa. Ele se abre com ela sobre os problemas da família. Saudades da mãe que morreu. E ela se apaixona por ele, assim, perdidamente. Aquele homem gostosão. Aquela menina gostosona. Cara, casalzão. Mas ela surta quando ela acorda de manhã. E ela vai embora da casa. Porque ela assustou de tão maravilhoso que foi aquela noite. E aí, ela fala, o que eu fiz? Vou voltar. E quando ela volta, ele ficou chateado que ela foi embora. E ele acaba falando pro amigo dele. Ah, ela não via a hora dessa menina ir embora. Essa menina é meio perturbada, tal. E a partir daí, eles se odeiam. Mas eles descobrem que a irmã dela vai casar com a melhor amiga dele. E eles vão ter que passar um fim de semana na Austrália. Como eles começam já a se tretar. Porque eles se odeiam depois daquela noite. E eles percebem que eles vão estragar o casamento das duas pessoas que eles amam tanto. Eles decidem começar a fingir que eles estão juntos. Que eles estão ficando. Mesmo porque a família traz o ex-noivo dela, tal. E pra fugir tudo aquilo, eles decidem fingir que eles se gostam. E que eles estão juntos. Obviamente. Obviamente. Eles começam a se apaixonar. Mas o diretor, o Will Gluck, que também roteirizou o filme. Ele consegue fazer situações maravilhosas. Extremamente cômicas. Foi um filme que eu dei muita risada. Eles jogados no mar. Tendo algumas situações muito vergonha alheia. E os dois atores, eles estão maravilhosamente bem. Tanto a Sidney, que é ótima. Quanto o Glenn. E eles têm uma química em tela impagável. E você vai se apaixonar pela história dos dois. E retorcer pra eles ficarem juntos. Mesmo ali, com toda a confusão que eles vão criando. Pra tentarem fingir que eles se gostam. E depois se apaixonando. É um filme delicinha. Com uma trilha sonora cheia de músicas maravilhosas. Que vai fazer você sair cantando do cinema. Cara, a música é um writing. Da Natasha Bettefield. Que acaba sendo a canção dos dois. Você vai sair cantando essa música do cinema. Então é um daqueles filmes que faz bem pra alma, pro coração. E que você sai do cinema levinho. O Will Gluck, ele já tinha feito a mentira. Ele já tinha feito a amizade colorida. Então o cara, ele entende muito bem de comédia romântica. Ele sabe muito bem escrever os personagens. Então não fica aquela coisa cafona. É ter alguns diálogos muito inspirados. Muito inteligentes e muito divertidos. Que vai fazer você se encantar por essa história. Que tem como pano de fundo Sidney, na Austrália. Então além de tudo, a fotografia é belíssima. As cenas que eles gravam ali na Opera House, em Sidney. São simplesmente icônicas. E os dois em tela, eles exalam assim. Exalam química, sensualidade. E você acredita que aquele casal vai ficar junto. Mas eles vão passar por muito perrengue. Eu amo as comédias românticas dos anos 90 e 2000. Que tinham Julia Roberts, Cameron Dias. Aliás, o ator de O Casamento do Meu Melhor Amigo. Que é o Dermot Mohaner. Vive o pai da protagonista feminina. Ele tá ótimo aqui. E é muito legal ter esse revival. Ano passado nós tivemos Que Horas Eu Te Pego. Que é mais comédia do que comédia romântica. Mas eu tô adorando esse revival. Que é muito gostoso você ver um filme delicinha nos cinemas. Todos Menos Você, nota 9. Depois eu quero que você me conte se você assistiu. Se você saiu cantando no cinema. E se você se apaixonou também por esse casal. Um grande beijo. E até a próxima crítica. Te convenci? I hate the way that I love you. 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 Obrigado.